Item 16, processo 48.500.4575.2012.39. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC das Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, com contratos assinados em 2008. Diretor Lator, Dr. Edvaldo Santana. A resolução normativa 205, de 2005, estabeleceu os procedimentos e as condições gerais para enquadramento de cooperativa de certificação rural como permissionária. No ano de 2008, foram assinados 26 contratos de permissão para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia. O anexo 3 do referente contrato estabeleceu que, em 2012, a ANEL definiria padrões de continuidade a ser utilizada a partir do ano de 2013, com base nos parâmetros físicos, elétricos e no histórico dos indicadores de continuidade. No módulo 8 do PRODIS, estão estabelecidos os procedimentos para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, desconjurando a unidade consumidora da redistribuidora de energia. A SRD apresentou as permissionárias indicadoras de continuidade DEC e FEC e os atributos físicos e elétricos constantes na base de dados da ANEL. Nos referidos ao físico, foi solicitado que os dados faltantes fossem encaminhados e os dados inconsistentes corrigidos. A SRD, pela nota técnica 131, de 31 de 8 de 2012, apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC, desconjurando a unidade consumidora das permissionárias que assinaram o contrato no ano de 2008. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.42796. Os contratos de permissão com assinatura no ano de 2008 prevêem que, a partir de 2013, os permissionários deverão atender plenamente aos regulamentos da ANEL. Dessa forma, os seus consumidores têm direito a um determinado nível de qualidade de serviço, o que é refletido na tarifa. Caso esse nível de qualidade não seja atingido, os consumidores devem ser ressarcidos. Aqui um aspecto importante, que a nota técnica da SRD, isso tem virado quase que um vício para a gente. A gente tem escrito que os consumidores têm direito ao ressarcimento. Isso o Romeu discutiu muito bem naquele processo da semana passada, o caso da CELPA. Na realidade, os consumidores têm direito a um índice de qualidade de serviço que não for cumprido o ressarcimento. Nós estamos colocando o ressarcimento na frente da qualidade do serviço. A SRD, talvez, por não ter prestado muita atenção, não é isso que eu quis dizer, mas coloca o ressarcimento na frente da qualidade. Segundo o disposto do anexo, o trigo contrato de permissões, os permissionários que assinaram o contrato de 2008 deveriam encaminhar a ANEL a apuração dos indicadores de continuidade da DECFEC e os atributos físicos e elétricos que caracterizam seus conjuntos de unidade consumidora a partir de 2010. Diante do descumprimento do envio por parte das permissionárias e devido à necessidade de tal histórico para a definição dos limites de DECFEC, a SRD encaminhou às permissionárias os ofícios circulares a ele estados. A SRD também encaminhou à SFE, a nota técnica 88, onde foram listados os indicadores não encaminhados pelas permissionárias e solicitando providência. Mesmo após a manifestação da permissionária com relação aos referidos ofícios, algumas ainda estão inadimplentes ou possuem dados inconsistentes. Apesar disso, a SRD, pela nota técnica 131, conseguiu fazer a análise dos atributos físicos e elétricos das permissionárias. Esses atributos são utilizados para caracterizar os conjuntos das permissionárias e possibilitam a realização de análise e aplicação de modelos matemáticos. As 26 permissionárias do objeto desse processo possuem apenas um conjunto de unidades consumidoras. Segundo a SRD, as condições de atendimento não são uniformes. Há permissionárias pequenas e grandes, com características rurais e urbanas. Por exemplo, a maior permissionária é a Certája, com 4.067 km² de área de concessão, pouco mais de 21.600 unidades de consumidora e 2.737 km de rede primária. Já a permissionária com menor área é a Cercos, com 61 km² de área e 85 km de rede primária, enquanto que a Ceral de consumidora possui a menor quantidade de consumidores, apenas 938. Apesar de os indicadores da EFEC serem apurados e encaminhados a anel mensalmente para efeito da análise, calcula-se o DECFEC anuário. Como havia mencionado em plena inconsistente, a SRD realizou algumas considerações que estão detalhadas na nota técnica 131 de 2012. Nas figuras 1 e 2, são apresentados o histórico do DECFEC das permissionárias. O ano de 2012 foi calculado considerando a média móvel do mês de julho de 2011 e junho de 2012. Também são apresentados valores de DECFEC equivalentes da permissionária para os anos 2010 e 2011. Isso é tudo isso considerando a inconsistência de dados, etc, etc. Vejam aí a grande discrepância, tanto no DEC quanto no FEC, no caso de algumas consumidoras, algumas permissionárias com DEC bastante baixa, de algumas poucas horas e outras com mais de 100 horas. valores apurados é uma coisa para o FEC, uma discrepância muito grande. Pelo histórico de DECFEC, verifica-se que as permissionárias possuem apurações bem diferenciadas. Essas diferenças estão relacionadas com as condições de sua área de atuação. Entretanto, há grande possibilidade de que a apuração dos indicadores de algumas empresas seja de baixa qualidade, isto é, existem evidências de falhas importantes na apuração. A aplicação de métodos de benchmark pode ser útil nesta ocasião, que é o que fez a SRD. Realizando as comparações entre as empresas, é possível identificar situações semelhantes para definir os limites. Também se minimiza as falhas na qualidade da informação. A SRD, então, definiu que a aplicação de métodos de andados comparativos de desempenho, já utilizado para as concessionárias, deveria ser aplicada às permissionárias. Para identificar os conjuntos semelhantes, foram considerados conjuntos de todas as distribuidoras do país, concessionárias e permissionárias. Uma opção alternativa seria utilizar apenas conjuntos das permissionárias para a realização da comparação. Entretanto, descartou-se essa opção pelo fato de que a quantidade de conjuntos para andados seria muito pequena e as inconsistências nos dados de andados de imprensa potencializariam esse problema. Em relação ao período de vigência dos limites, a SRD optou por ser de quatro anos, em consonância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 23 da subseção 6 da Resolução Normativa 205 de 2005. Para estabelecer esse valor de partida, foi considerado o maior valor entre os três quesitos. Média de apuração do DEC e do FEC de cada permissionária nos anos 2010 e 2011, percentil 70 de desempenho de conjuntos semelhantes ao conjunto permissionário, ou o valor equivalente DEC e FEC médios para 2011 das permissionárias em estudo. Nas figuras 3 e 4, foram apresentados os valores considerados para obter os pontos de partida das permissionárias. Aí, novamente, com a metodologia utilizada pela SRD, se minimizou o problema da diferença entre o valor de partida a ser utilizado e o praticado, tanto para o DEC quanto para o FEC, mas, a meu ver, o problema continuou existindo. Tomando como referência os pontos de partida apresentados e os limites obtidos no horizonte de 4 anos, a redução média geométrica anual seria de 13% para o DEC e 12% para o FEC. Porém, haveria permissionária com redução de 27% ao ano no DEC e 23% ao ano no FEC. Considerando que as permissionárias iniciaram a apuração em 2010 e que ainda é necessário aprimorar os procedimentos de apuração do indicador, a SRD achou prudente estabelecer limites que as incentivem a melhorar a continuidade do fornecimento e, ao mesmo tempo, não gere compensações excessivas em um primeiro momento. Por esse motivo, a SRD propôs que a redução anual do limite fosse de, no máximo, 10%, o que foi bastante prudente. E aí tem a tabela com os valores do limite inicial e final para as diferentes permissionárias. Percebe que eu mostrei lá que tinha algumas com valores 100, até um pouquinho mais de 100 horas no caso de DEC. E aqui nessa tabela o maior valor seria, acho que 89 ou 90, se eu não me engano. Bom, as figuras 5 e 6, aí são apresentados os valores do limite inicial e final, que são esses mesmos números das tabelas. Duas permissionárias não tiveram proposta de limite nesse momento devido à falta de informação dos atributos físicos elétricos. São elas, CEDRAP e CERP, com dois R's. Espera-se que, até o final da audiência pública, esses dados estejam disponíveis, possibilitando o cálculo dos limites considerando a regra geral proposta na nota técnica da SRD. Caso não seja possível aplicar a regra proposta para a taxa de permissionária, a SRD propõe considerar como limite inicial a média de apuração dos anos 2010 e 2011. Como limites finais, uma queda geométrica anual de 10%, a exemplo das outras, em relação ao ponto de partida. Os limites propostos para as duas permissionárias também são apresentados na medida de resoluções que serão disponibilizadas em audiência pública. Acho muito interessante a proposta da SRD, pois minimiza uma série de dificuldades, mas continuaremos a conviver com os problemas atuais, em que, por exemplo, o DEC realizado de 16 das 26 permissionárias seriam bem menor do que os respectivos limites. Ou seja, a empresa tem uma folga muito grande. Esse é, por exemplo, o caso da CPFL, que apura 5 horas e tem um limite de 10, 12. Só para dar um exemplo de uma distribuidora. Das demais, 5 estariam com o limite do indicador, já na partida, muito menor do que o realizado, com metas inalcançáveis, como se o objetivo fosse o ressarcimento. Conceitualmente, acho que, para as melhores, ou seja, para aquela de melhor qualidade, o limite inicial seria o seu valor realizado, com uma estratégia de redução mais moderada. Ou até começar com o valor um pouquinho acima e ir reduzindo gradativamente mais. Para o segundo caso, foi até uma sugestão do Dr. Nelson, o limite inicial também seria o valor praticado, mas com uma estratégia de redução mais agressiva. Como é uma audiência pública, acho que a mesma pode ser aberta com a proposta da SRD, apresentada na nota técnica 131, até porque é possível surgir menos de outros aprimoramentos no âmbito da AP. Como, por exemplo, a melhor qualidade dos dados enviados pelas próprias permissionárias. Passo para o dispositivo. Diante do exposto, com base no que conta do processo aí listado, voto pela instalação da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com período de contribuições de 26 de setembro. Aí ontem discutimos, acho que é melhor dar dois meses, a menos que a gente tenha algum problema de data de conclusão desse processo até janeiro do ano que vem. Para obtenção de subsídios para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletiva do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, seus aspectos de DEC e FEC para os conjuntos de andados consumidores das permissionárias que assinaram o contrato de permissão em 2008, válidos para o período de 2013 a 2016. É o voto, e só alertar que a SRD também estava limitada por uma metodologia prevista no Prodisto, que não permite fazer isso que eu sugiro ali no final do voto. Por isso que eu acho que a gente tem que abrir a audiência pública assim, mas para mudar a metodologia depende de uma decisão nossa, que tem que mudar aquela resolução normativa, etc. É o voto. Ok, discussão. Ricardo, eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, aqueles processos que nós deliberamos no início da reunião de prorrogar a vigência das tarifas de algumas cooperativas, eu relato aquele processo, agora estamos, creio eu, na reta final para ter a metodologia aprovada, mas foi um grande desafio, porque, de fato, as cooperativas, as permissionárias, que estão, a maioria, recém regularizada na condição de permissionária, ainda não tem uma cultura, uma condição para lidar com essas questões regulatórias no mesmo nível que tem as distribuidoras, que já têm uma tradição nessa relação com o órgão regulador. Então, eu faria alguns comentários. Primeiro, eu concordo com você que essa questão mais relevante do que um rigor de uma metodologia é tratar a realidade como ela é. E as cooperativas têm uma situação diferenciada. A grande maioria das cooperativas atende cooperados. Então, certamente, é mais relevante construir uma forma de resolver isso no âmbito das próprias cooperativas. Daí eu entender que, de fato, 30 dias é insuficiente, porque vai ser, eu até sugiro aqui, uma dinâmica dessa audiência pública, mas, eu diria, proativa, da ANEL chamar as cooperativas, relacionar mais intensamente na discussão do assunto com as cooperativas e não aguardar o fluxo normal de uma audiência pública. Porque, se não, vai chegar, qualquer que seja o prazo, lá próximo do final, a gente ainda não terá uma massa crítica suficiente para fechar o processo. Eu estou aqui comentando o produto da experiência que tive como relator do processo da metodologia da revisão tarifária. E na medida em que as cooperativas realmente entendem o processo, se envolvem, naquele caso, contrataram uma consultoria especializada para ajudá-las na construção de uma proposta ou de uma contribuição na audiência pública, a coisa deslanchou de uma maneira mais efetiva. E aqui, às vezes, a gente busca muito forte a referência do regulamento para o segmento de distribuição, que, no meu modo de ver, tem que ser, em grande medida, customizado aqui, adaptado para uma situação diferente, que é das permissionárias. No que você comenta da questão do limite do DEC-FEC, eu concordo integralmente. Aqui, eu acho que o mais relevante é conhecer a realidade de cada empresa. Nós não conseguiremos mudar a realidade de um dia para outro. E aí, tudo bem, tendo como objetivo aquele ponto de chegada, que é ter um limite de DEC-FEC mais apropriado, mais uniforme entre elas, mas não podemos deixar de levar em consideração a realidade em que elas se encontram. Aí, sim, construir uma trajetória, porque, senão, corremos o risco de ficar com uma dúvida eterna, que, em alguma medida, a gente tem com algumas distribuidoras. Será que o ponto de partida foi realista? É o que você fala. Tem distribuidoras, tem algumas pequenas, então, que é mais distorcido do que o que você comentou, o exemplo que você citou da CPFL. Você acaba a metodologia sugerindo um patamar, que o apurado dela está três vezes acima daquele patamar, ou três vezes abaixo, entendeu? Então, é claro que temos que forçar para chegar naquele objetivo comum. Mas, sem perder de vista, que tem uma realidade que precisamos sair do ponto que estamos para um ponto desejado. Então, tem que ter uma trajetória. Então, no meu modo de ver, na partida, tem que ser alguma coisa muito mais flexível do que uma metodologia, assim, engessada. Então, se tiver que alterar a prodícia ou alguma outra coisa, no meu modo de ver, temos que alterar. Novamente, porque permissionária tem uma situação diferenciada. Uma grande maioria atende quase que a totalidade, algumas até a totalidade, os próprios cooperados. Então, eles é que têm toda uma dinâmica, inclusive, de eleger lá os dirigentes, de assembleia, das cooperativas, que eles podem gerir, dar melhor interesse. Não é o órgão regulador que vai impor uma situação. É muito mais apropriada que essa situação seja muito mais construída a partir das cooperativas do que propriamente uma imposição nossa. Claro que, no caso da metodologia da revisão tarifária, tem uma diferença, porque tem uma relação com a concessionária, e dependendo da situação lá, tem um subsídio maior ou menor do custo da energia e do uso da rede pelas cooperativas. Aí, afeta terceiros. Aqui, menos. Aqui, está quase que diretamente afetado os próprios cooperados, os próprios consumidores atendidos. Então, eu só, digamos assim, reforço essa sua percepção de que eu acho que aqui, ainda que a metodologia que está abrindo a audiência pública tenha toda essa vinculação mais rígida, mas eu acho que temos que buscar, nessa fase da audiência pública, uma construção um pouco diferente. Acho que a sugestão do Romeu, acho que é fundamental já se chamar logo a essa cooperativa, porque senão vocês vão fazer isso no final do processo. Vocês vão ficar o tempo todo em audiência pública, no final vão fazer tudo de novo. Então, é melhor ganhar tempo, já fazia antes. E até para, quando o Romeu falou muito de conhecer o histórico, a coisa das empresas, acho que começa a consertar os dados aí, porque os dados de FEC, acho que estão errados naquela tabela ali, porque os dados estão igualzinhos do DEC. Comecei a conferir aqui, achei que gostava grande demais, eu fui conferir os dados de FEC aí e fui ver que estão todos iguaizinhos os do DEC. Só a média que está colocada o valor certo no gráfico. Mas os dados das empresas, acho que copiaram os dados do DEC e julgaram na tabela do FEC, no gráfico aí, no histórico aí. Então, estão errados os valores, porque a média é bem mais baixa do que os outros lá. Aliás, Nelson, nesse ponto, nesse ponto, inclusive, é um outro aspecto relevante. É compreensível isso também, mas a qualidade das informações, em particular de algumas permissionárias, é muito precária. Então, realmente, é outra dificuldade, outro desafio que nós temos. Quer dizer, construir essa metodologia, essas definições, a partir do histórico das informações, vai ser um belo desafio. Que, por exemplo, eu desconfio das duas pontas. Esses que estão andando sem de tanto, tem os que estão andando aí duas horas aí. Porque é muito difícil, se atende, prioritariamente, uma área rural, você ter DEC e FEC, DEC abaixo de duas horas, ou FEC aqui, de quantas? Abaixo de três, quatro, três ocorrências. Três ocorrências. Bom dia, eu queria fazer dois comentários aqui. O primeiro é com relação ao prazo da audiência pública, que o doutor Edvaldo colocou, a princípio, como 60 dias. O que eu queria destacar é que as etapas dos contratos de permissão, essas etapas definem que as permissionárias terão os limites estabelecidos para 2013. Então, teoricamente, teríamos que aprovar esses limites ainda em 2012, para vigorar em 2013. Então, a princípio, 60 dias, esse cronograma poderia ficar muito apertado depois, para receber as contribuições, analisar e voltar o processo para a diretoria. É importante esse prazo maior, a gente concorda, mas talvez tenha que ponderar por esse ponto também. E o segundo item que eu queria destacar, a questão do valor inicial da metodologia, o regulamento, ele não amarra tanto assim. Então, ainda há margem para fazer algum tipo de mudança, mas acho que da forma como o doutor Edvaldo colocou, para discutir isso na audiência, acho que é um bom ponto, e depois essa proposta pode mudar, porque o regulamento não amarra tanto a definição desse limite inicial. Se for fazer realmente dois meses no processo tradicional, com certeza não vai fechar, porque você vai fazer tudo de novo depois dos dois meses, ter certeza absoluta que vai acontecer isso. Agora, também você pode tentar fazer no mês, mas pode chamar o povo na primeira semana e começar a discutir, porque senão, se for chegar no final, vão começar de novo. Talvez um mês e meio, aumentar. Mas pode chamar o povo, se esperar chegar as contribuições para depois discutir, eu tenho certeza que você vai passar o ano. O Nelson tem razão, quanto ao prazo de 2013, a mesma resolução era a mesma que do processo de revisão da tarifa das permissionárias, que atrasou. Então, acho que isso a gente pode mudar, pode ser em 2013, mas não precisa ser no início, as revisões vão começar ao longo do ano deste ano e do ano que vem. Então, isso a gente pode pensar aqui, se for 60 dias, e começar um pouco atrasado. Em 2013, mas alguns meses depois. Acho que a gente pode fazer as cooperativas, eles são, por algumas coisas, bastante organizadas. Eu acho que eu podia contar com a Rita, e ela consegue se articular com os representantes dela aqui em Brasília. E aí, o exemplo da que a gente está fazendo com o pré-pagamento, fazer reuniões técnicas, eu acho que isso resolve mais do que as próprias audiências públicas, e contribuições. E uma delas, logo no início, que é para alertar como é que se quer que tem que contribuir, para que serve isso, etc. Como o Romeu falou, a gente tem que ser bastante proativo, senão o que vem não vai corrigir os defeitos anteriores, e os ofícios nossos também não acrescentariam nada. Acho que o Romeu falou uma palavra, que eu estava tentando ter uma justificativa para fazer diferente para as permissionárias, ao contrário das distribuidoras, das concessionárias. Acho que eu esqueci da palavra. São os cooperados, na realidade, o ressarcimento seria como se ele estivesse ressarcimento dele para ele mesmo. Então, a regra tem sim justificativa para ser diferente, a gente começar da maneira diferente. Vou colocar isso no voto, acho que isso é importantíssimo, eu não tinha esse argumento, isso é importantíssimo. Nesse caso aqui, Divaldo, a gente tem que estabelecer uma dinâmica diferenciada, já caberia um conselho aqui para a área que está conduzindo o processo, já na semana seguinte, marcar uma reunião com as cooperativas para apresentar um regulamento e se estabelecer um cronograma de atividades. Aí, eu acho que talvez a gente consiga alcançar a efetividade nesse um mês de audiência pública. Porque se adotarmos o processo tradicional, o diretor-geral tem razão, vamos se perder no tempo. Mas, de qualquer forma, vou fixar nos 60 dias, depois a gente vê como adiar o prazo disso. 60 ou não? 60, 60. Ok? Também votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para a instalação de direção pública na modalidade de tercâmbio documental por um período de contribuição, então, de 60 dias a partir de 26 de setembro para obtenção dos subsídios para o estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade coletiva do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de duração e frequência equivalente por unidade consumidora para os conjuntos de unidades das permissionárias que assinaram o contrato de permissão em 2008 vale para o período de 2013 a 2016. Obrigado.